Boa noite Brasil, no ar o Ouro Finicampo, programa da Urofino Saúde Animal, empresa que trabalha com o agro, pelo agro e para o agro. Você quer avançar na produtividade aí na tua fazenda? Então não perca essa edição, a gente vai falar sobre IATF, a técnica que vai fazer você aumentar aí o volume de bezerros produzidos. Bom, você que acompanha o Ouro Finicampo já deve ter escutado a gente falar sobre a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Mas você não sabe como implantar aí na tua propriedade? Hoje a gente vai te dar todos os caminhos, porque nós temos a honra de receber aqui no Ouro Finicampo o nosso grande parceiro, o Eduardo Frederici, que é da empresa Embrio BR. Ele é também médico veterinário, é também palestrante, tem muito conhecimento em reprodução bovina para compartilhar. Eduardo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os produtores, pecuaristas. E é com muito prazer que a gente está aqui hoje trazendo um pouquinho do que é a IATF e como que ela pode estar contribuindo para o pecuarista que deseja implantar na propriedade dele. Eduardo, já conta, porque tem muita gente que desconhece o que é a IATF. Pode explicar para a gente? IATF é uma biotecnologia que vem sendo utilizada já em larga escala na pecuária brasileira há alguns anos, até algumas décadas, e que está se difundindo e se popularizando ainda mais dos últimos anos para cá. consta em você preparar suas vacas para que todas deem sil ao mesmo momento e usar o sêmen de um touro reprodutor comercializado por uma central, um touro comprovado, que vai trazer um avanço genético adequado para aquilo que você procura. ou seja, se você procura produção de carne, você vai procurar então o touro que te entregue isso, produção de leite, o touro que te entregue isso. Ah, mas minha intenção é desmamar um bezerro mais pesado. Então vamos procurar o touro que te entregue o bezerro mais pesado e não desmama. Não, eu quero uma qualidade de carne diferenciada. Então vamos procurar o touro que te entregue a qualidade de carne diferenciada. E aí você então insemina todas as vacas do lote ao mesmo tempo, a hora que você tem a produção dos bezerros, os partos, então sai uma bezerrada mais igualada, mais bem produzida, com aquele avanço genético daquele touro reprodutor que está numa central e que com certeza você não ia ter condições de ter aquele touro dentro da sua propriedade, devido a custos de produção desse touro. É uma maneira de você avançar muito mais com um ganho genético em menos tempo. Eu já escutei falar que até bezerros nascidos de inseminação artificial em tempo fixo são mais valorizados no mercado, isso é verdade? Exatamente. A questão vem justamente no avanço genético. Vou tomar aqui hoje o exemplo de um bezerro de corte. Então se você tem um touro que é geneticamente comprovado, que te entrega mais peso, ganho de peso do nascimento a desmama, logicamente ele vai desmamar um bezerro mais pesado do que aquele touro que você tem dentro da sua propriedade. Então você vai conseguir aí dentro do Nelore, por exemplo, desmamar um bezerro 15, 20 quilos mais pesado em relação àquele bezerro que seria produzido pelo seu touro na fazenda. Não que seu touro não seja bom, mas é um avanço que aquele touro consegue trazer para você. E aí como a remuneração do bezerro é em pagamento por quilo, logicamente seu bezerro de IATF vai ser mais valorizado. Eduardo, e a IATF é uma ferramenta democrática? Ela atende o pequeno rebanho até aquele grande rebanho como os que a gente encontra pelo Pará com 100 mil cabeças, por exemplo? Com certeza, Juliana. A técnica se iniciou sendo empregada nas grandes fazendas, foi se popularizando e hoje ela é financeiramente viável até em pequenos rebanhos. Não é incomum você ver rebanhos com 15, 20 cabeças onde se emprega a técnica da IATF, tá ok? Logicamente que quando você tem um rebanho maior, você consegue lançar mão de algumas ferramentas e diluir melhor esses custos. Mas em rebanhos de 15, 20 cabeças já é possível implantar essa biotecnologia e ter um resultado financeiro sem nenhum tipo de problema. Perfeito. Bom, tá convencido, tá convencida de que a IATF é uma ferramenta que vai te ajudar a ter produtividade, ter ó, dinheiro no bolso? Então segura aí que no próximo bloco a gente te dá o caminho pra você implantar a biotecnologia dentro da sua fazenda. Fica aí que Eduardo e eu esperamos aqui. Música Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. Música É por isso que o produtor usa e confia em MaxiCAN 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de MiloxiCAN pioneiro do Brasil, MaxiCAN 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. MaxiCAN 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e anti-exudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. MaxiCAN 2%, só quem coloca a eficácia à prova, pode garantir proteção ao rebanho. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. SupraVac 10, uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Há milhares de anos, o homem domesticou os animais. E desde então, a ligação com a pecuária nos fez fortes. Nos tornou uma sociedade forte. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. Tulax. Os 2X da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. Estamos de volta com Ouro Fino e Campo. A prosa de hoje é sobre IATF, inseminação artificial em tempo fixo. No bloco anterior, a gente viu que a IATF é uma ferramenta democrática. Você que tem 20 cabeças aí na sua propriedade, já pode utilizar a IATF. Inclusive, os bezerros nascidos dessa biotecnologia são mais valorizados no mercado. O médico veterinário Eduardo, da Embryo BR, está aqui participando do Ouro Fino e Campo, compartilhando todos os conhecimentos dele sobre IATF. Bom, a gente já convenceu os nossos produtores dos benefícios dessa técnica. Como que implanta numa propriedade a IATF, Eduardo? É muito importante, Ju, que esse pecuarista chame um médico veterinário até a propriedade dele para estar reconhecendo a propriedade e também os animais, para ver qual a melhor maneira de estar se implantando esse programa. De uma maneira simples, esse médico veterinário vai realizar a ultrassonografia do trato reprodutivo dessas fêmeas e vai definir se elas estão aptas ou não à reprodução. Estando aptas, a gente faz dentro desse manejo já a utilização de um implante intravaginal e a administração de alguns fármacos. Dali uma semana a gente volta, faz um segundo manejo, mais dois dias a gente volta e todas as fêmeas vão estar em sil e a gente vai promover então a inseminação artificial. É uma técnica tranquila, existia, já caiu bem esse conceito, que era uma técnica que judiava do gado, das matrizes, porque bate muito a vacada no mangueiro, no curral. Pessoal, isso não existe, tá? É um manejo tranquilo, desde que você tenha as técnicas de manejo dentro da sua propriedade, instrução dos seus peões para que seja feito da maneira adequada, você vai conseguir realizar a IATF tranquilamente, sem prejudicar as suas fêmeas em questão alguma e vai estar avançando geneticamente, como a gente falou no bloco anterior. Então, protocolo simples de ser instituído e que te leva bastante para frente na questão genética. Empresas como a sua, Embryo BR, fazem esse tipo de serviço a campo? Sim, exatamente. Hoje a Embryo BR se situa em Bariri, no estado interior do estado de São Paulo, mas atende aí todo o estado do Paraná, Goiás, Minas, aonde tiver necessidade do produtor, está precisando dos nossos serviços, a gente está atendendo. E, fora a Embryo BR, inúmeras empresas capacitadas para estar trabalhando com esse tipo de biotecnologia tem entregue cada vez mais um trabalho muito satisfatório e a gente vê a pecuária brasileira se destacando muito, não só no cenário nacional, como no cenário internacional também. Os produtores só precisam acreditar na tecnologia e tem muita gente que acha que é um gasto e, pelo contrário, é um investimento, certo? Exatamente. A gente sempre pensa na gestão da pecuária e como que isso precisa entregar o resultado para o produtor. Não basta apenas a gente chegar e entregar o serviço, a gente tem que entregar o resultado financeiro, que é o objetivo de todo produtor. Então, eu desafio qualquer produtor a fazer um protocolo de IATF bem feito e comparar com uma estação de monta natural bem feita e ter grandes resultados na IATF. É isso aí. Eduardo, a prosa foi tão boa que eu vou te convidar para um próximo encontro porque vamos dar um passinho a mais? E quem já está fazendo IATF, está vendo que o negócio está meio estagnado? O que pode fazer, né? Tem várias ferramentas aí, Ju, que a gente pode ir lançando mão, equalizando os ponteiros, ajustando e entregando cada vez mais resultados. Perfeito. Então, a gente conversa sobre isso na nossa próxima prosa. Obrigada por enquanto. Eu que agradeço. E obrigada também pela sua companhia. Se você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho